A paróquia de Nossa Senhora das Graças, na Coab, realizou o encerramento nesta sexta-feira do festejo em honra à Nossa Senhora das Graças, que também é considerada a padroeira da Diocese de Caxias. Foram nove dias de festejo. E hoje estamos encerrando e contamos com suas bênçãos, suas graças, e certamente ela que não esquece de seus filhos, vai derramar muitas graças, muitas bênçãos sobre cada um de nós, sobre seus fiéis, devotos, sobre os paróquianos que é dela. Nossa Senhora das Graças também é padroeira de Nossa Diocese. Para muitos, são mais de 30 anos participando e reverenciando Nossa Senhora. Nossa Senhora das Graças é a dona da minha casa. Antes de eu me deitar, eu só deito de 12 horas para frente. Eu vou lá na minha cozinha e venho entregando a minha casa para todos os santos. Inclusive, Nossa Senhora da Conceição e São José, eu tenho um altar dentro da minha casa. E tenho minhas devoções de todos os dias resaltantes. De todas as Nossa Senhores, né? De todas as Nossa Senhores, porque todas elas é uma só. Foi um festejo atípico, né? Geralmente, nossos festejos são bem grandiosos, mas esse ano, por conta do momento que vivemos, nós precisamos tomar todos os cuidados, obedecer os protocolos, o distanciamento, usar máscara e fazer todo aquele cuidado com os fiéis, porque quando a gente cuida do outro, a gente está praticando o amor pelo próximo. Para Davi Lobato, que pelo segundo ano consecutivo, frequenta o festejo e participa levando em mãos uma imagem de Nossa Senhora das Graças, o momento é só de agradecimentos pelas graças alcançadas. Muitos anos atrás, ainda quando criança, minha mãe me presenteou com uma medalha milagrosa, né? Não só a mim, como todos os meus irmãos, somos devotos à Nossa Senhora. E eu sempre que pude, que precisei e busquei forças com ela, ela sempre me atendeu. Inclusive, agora eu posso dizer que ela atendeu mais um pedido nosso, minha filha passando por um problema de gestação, mas graças a Deus está grávida e tudo bem com a criança, então agradeço a Nossa Senhora das Graças. Como agradeço o nascimento do meu filho também, que teve problema, e tudo isso eu dedico à Nossa Senhora das Graças. Padre França lembra que, embora estejamos vivendo em uma pandemia, a estratégia de manter o distanciamento e finalizar com uma carreata pelas sete comunidades que fazem parte da paróquia de Nossa Senhora das Graças foi uma maneira de chegar à maioria das pessoas que, por uma razão ou outra, não puderam se deslocar até a igreja. Estamos seguindo todas as normas para que a nossa festa pudesse ser com tranquilidade e também com segurança.